Poucas escolhas, e aqui essa geração está ferrada, porquê? Porque o sucesso, a satisfação está ligado a ter poucas escolhas. Se você pensar até pouco tempo atrás, as pessoas eram mais felizes ou menos felizes que hoje, as pessoas que você conhece? Mas, tendia a ser mais. Cara, mas tem que pensar o seguinte, o meu avô, que escolha que ele tinha? De profissão, uma. De cidade, uma. Ele namorava com a primeira menina e casava. O filho, ele nem planejou, veio. E o segundo também veio. Depende do tipo de animação, vem uns 12. Você entende? As coisas aconteceram, ele não teve que escolher. Hoje, nós estamos na geração Instagram, aonde o tempo todo, é muito engraçado, que parece churrascaria rodízio. Tem gente te ofertando o tempo todo coisa diferente. Você entende? Vai uma picanha, vai uma alcatra, vai uma maminha, e aí vai. O grande drama é que quando você tem muitas escolhas, você prova tudo e sai procurando o perfeito. Perfeito. E quando você vai achar o perfeito? Nunca, porque o perfeito não vem pronto. É você que o faz. Perfeito. Você que vai fazer o perfeito. Você entende? E não vai encontrar geração Tinder, aonde você roda, sai com 75 para tentar procurar uma que serve para alguma coisa. Acontece muito isso no próprio trade. Se eu opero o quê? Qual ativo? Qual hora? Por quê? Com qual payoff? Com qual taxa de retorno? Em qual mercado? Investe em que ativo? Por quanto tempo? A gente fica totalmente perdido. As pessoas são perdidas. Quando eu fiz o livro, qual que era a ideia? O Dr. Roberto Chanchico falou, você vai fazer o livro sobre o assunto que você quer falar, mas detalhe, tem dois meses para escrever o livro com tantas páginas e me entrega em tal momento. Que escolha que eu tinha ali? Nenhuma. Te entreguei. E funcionou. Quando a gente diminui as escolhas, pô, a vida fica muito mais legal. E você vai vir, mas detalhe e aprilタ CivilCCI UR se derrubir. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.